No dia 12 de junho é comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e aqui na cidade de Breves está ocorrendo uma programação que reúne diversas secretarias. Eu estive conversando com o conselheiro tutelar Mauro Coutinho e é ele que vai nos dar mais detalhes a respeito dessa programação. Acompanhe. Mauro, fala pra gente a respeito dessa data de hoje, 12 de junho, que é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e hoje está acontecendo uma programação relacionada a essa temática. Sim. Bom, dia 12 de junho é o Dia de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Então o Trabalho Infantil, o nome já diz, Trabalho Infantil. Então essa responsabilidade do trabalho, de levar o sustento para casa, são dos pais. O artigo 22 do ECA, do Estatuto da Criança e Adoracente, ele é bem claro lá que diz aos pais em curva o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Então essa rotatividade são dos pais, né? E as crianças? As crianças têm que estar estudando, têm que estar inseridas no contexto escolar e têm que estar protegidas, né? Então tudo aquilo que é decorrente de trabalho a menores de 14 anos, configura trabalho infantil, tá bom? Então assim, a nossa região, o Marajó, é uma região carente de recursos materiais, com deficiência na área social. Então é muito ao ver da sociedade, ainda tem aquela visão de que é melhor estar trabalhando, que a criança é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Mas assim, o que a gente tem a dizer é que é melhor a criança estar inserida no contexto escolar, estar protegida pela família, né? O Conselho de Telagem está bem presente, junto com os demais atores, do sistema de garantia de direitos para dar proteção integral para as nossas crianças. Por exemplo, a nossa cidade existe muito, né? Aqueles casos dos pedintes, né? Dos casos da medicância, né? Crianças vendendo cheiro verde, né? E aí a gente entende que essas crianças, né? Estarem sem a presença de um responsável legal nas ruas, né? Elas estão em situação de risco, né? Situação de risco nas interpestas do tempo, né? Um carro pode acontecer um acidente com uma criança, alguém sequestrar essa criança, enfim. São pessoas de pouca idade que se tornam vulneráveis e precisa de um olhar das entidades, dos órgãos, principalmente do Conselho de Tutelar das outras entidades, para estarmos protegendo essa criança e fazendo com que essa criança tenha proteção integral e esteja inserida no seu contexto de criança. Então é isso, são essas as informações sobre essa temática que busca conscientizar sobre o trabalho infantil. Então... Tchau!